Um levantamento feito pelo departamento do INSS no Piauí apontou um crescimento no número de benefícios concedidos nos seis primeiros meses de 2016. Para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio o gerente executivo do INSS no Piauí, Carlos Viana. Aqui a gente deseja um bom dia primeiramente. Bom dia. Há um crescimento superior a 10% no número de benefícios. Quais são os números e a que se atribui esse crescimento? Bom dia, mais uma vez. Na verdade, o INSS hoje, aqui no estado do Piauí, nós temos hoje em torno de 630 mil benefícios mantidos hoje pelo INSS aqui no estado do Piauí. Isso pagando em torno de 460 milhões mensais. E só esse ano, de janeiro até agora junho, nós tivemos concedidos em torno de 47 mil e 500 benefícios. E isso representando em valores pagos em torno de 47 mil reais. É mais ou menos o que acrescentou. Essa é mais ou menos a média anual que a gente vem observando ao longo desses últimos anos, que aqui no estado do Piauí é de 7% a 10% o incremento todos os anos dos benefícios pagos aqui no INSS. Todo ano tem esse incremento. Isso se justifica pelo próprio aumento da população. A população vem aumentando, as pessoas começam, muitas jovens que hoje têm 15, 16, 17 anos, começam também a entrar no mercado de trabalho, começam a contribuir para a Previdência e começam a ter todo o direito aos benefícios. Muitas mulheres aí que casam, que têm direito, que começam a ter filho, que também começam a ter direito ao salário maternidade. Então, são vários fatores que vêm. O incremento maior que a gente observa é na questão do auxílio-doença. O auxílio-doença, infelizmente, ainda é o maior número de benefícios, o maior número de procura do INSS aqui no Brasil e no estado do Piauí. Hoje, em torno de 60 a 65% dos benefícios que é concedido, se trata de auxílio-doença. Quer dizer, é um benefício temporário, dois, três, quatro, cinco meses, seis meses, um ano, dois anos, até nessa média aí. E isso também impacta também na questão do orçamento, na questão do pagamento dos benefícios do INSS. Isso é negativo para as finanças da Previdência? É, com certeza. Principalmente esses benefícios de auxílio-doença. Porque, além de impactar nas contas da Previdência, é ruim para o trabalhador, porque ele deixa de trabalhar, é ruim para a economia do país que para, deixa de produzir. As empresas têm prejuízo com isso. É muito ruim para todo mundo, principalmente para o trabalhador que fica temporariamente afastado por conta de qualquer tipo de doença. A gente sabe também que a Previdência tem sido cada vez mais criteriosa na concessão desses benefícios, justamente por causa desse prejuízo financeiro. E mantém um trabalho permanente também de verificação desses benefícios concedidos para evitar pagamentos irregulares. Como é que foi esse trabalho no primeiro semestre? Na verdade, existe sim. O INSS tem esse planejamento, através do monitoramento operacional de benefícios, que ele é permanente. Esse trabalho vem sendo feito em todos os benefícios, inclusive para descobrir fraude também. Porque as pessoas têm que, a gente quer também a ajuda da população e que ela venha nos ajudando, ela vem denunciando. Porque muitas dessas distorções, dessas fraudes, a gente descobre através das pessoas que ligam para o INSS, através do 135, e isso a gente vai apurar. E geralmente a gente encontra realmente a fraude, como tem várias fraudes em todo o país, juntamente com o Ministério Público, com a Polícia Federal, a gente inclusive vem desbaratando também, não só as quadrilhas também que tentam, que fraudam a Previdência, que também é ruim para a Previdência, porque são um impacto muito grande nos cofres da Previdência. Aliás, eu queria interromper aqui, porque nós tivemos aqui no Piauí, recentemente, uma operação da Polícia Federal, que desvendou um esquema lá no interior do Piauí, cerca de 500 benefícios concedidos irregularmente, e havia um planejamento para acessar o pagamento desses benefícios. Isso já foi concluído? Sim, a gente está trabalhando, esse monitoramento está trabalhando, a Polícia Federal já passou todos esses benefícios para o INSS, a gente já está chamando todos eles, porque a gente tem que dar defesa para eles, como manda a lei. Então, todos eles já receberam a comunicação, estão se dirigindo ao INSS e a maioria já estão suspenso. E a gente vai concluir, logo, logo a gente está concluindo esses, não só esses 500, a gente está já vindo além desses aí, porque tinha servidor envolvido, que inclusive foi preso também, juntamente com a quadrilha, e por conta disso a gente está vendo outros benefícios lá da agência de Valença, não só esses 500 que estavam com a Polícia Federal, que estavam sendo investigados. Então, há novos benefícios sobre investigação? Outros, outros que esse próprio servidor, ele atuou em outros benefícios, então, por conta disso, a gente também está fazendo esse trabalho, monitorando outros benefícios que ele participou da concessão. A gente está vendo a regularidade ou não desses benefícios. Em outras cidades do Piauí, há investigação também em andamento? Sim, nós temos, nós temos, isso na verdade é permanente. Então, a gente está investigando todos esses benefícios, inclusive tem uns que é a própria Polícia Federal, quando é denunciado lá, através deles lá, eles já passam para a gente, para a gente fazer uma prévia desses benefícios e repassar para ele toda a disposição, se foi regular ou não os benefícios. Nós queremos agradecer ao Carlos Viana, gerente executivo do INSS no Piauí, muito obrigado pelas informações. Bom dia, a gente que agradece. Bom dia para você.